Olá, vamos treinar mais escalas, mais arpejos e mais acordes. Os acordes que a gente vai treinar hoje, os acordes, arpejos e escalas, são de duas escalas diferentes. É a mesma escala, é a mesma escala maior. A escala maior tem aquela estrutura que você conhece, tom-tom-semitom, vocês dão na teoria, e a gente vai fazer a mesma escala maior, só que em dois tons diferentes. Hoje nós vamos trabalhar no tom de Sol e no tom de Fá. Primeiro no tom de Sol. A diferença de Sol para Dó é que agora Sol vai ter essa tecla preta aqui. Você vai observar que é o mesmo dedilhado. 1, 2, 3, 1, vou falar novamente sobre aquela questão técnica. Esse giro, giro do antebraço, que acontece aqui. Não tente gerar seu antebraço daqui. Se você tentar gerar o antebraço daqui, você vai fazer uns movimentos assim. É aqui. É bem suave esse movimento, é bem tranquilo, é fácil de fazer. Aqui. Tá bom? Então é o mesmo dedilhado, tanto para a mão esquerda, quanto para a mão direita. Mão esquerda, dedilhado é assim. Vai estar aí naquele PDFzinho que eu vou te mandar. Aquela figurinha que eu vou te mandar tem lá o dedilhado. Tá certo? Então, ó. 1, 2, 3. Aqui gira. Aqui está fazendo esse movimento. Vendo que os dois estão no movimento contrário. Agora aqui gira. Girou. Aqui vai estar fazendo esse movimento para cá. E aqui agora vai fazer esse movimento para esse dedo vir aqui, ó. Se você for continuar, né? Se não for continuar. Certo? Viu que eu errei aqui? Passei dedo 3 no Lá. Esse foi o erro que eu cometi. Aqui você vai dedo 4 no Lá. Tá certo? Certo? Ó. Dedo 4 no Lá. Não é rápido. É lento. Tranquilo. É com tranquilidade. Então, o objetivo é você conseguir fazer esses movimentos bem articulados. Tá? Acho que eu errei alguma coisa. Deixa eu ver. É isso. Depois tem um arpejo em Sol. Você vai ver que é igualzinho o arpejo de Dó. Porque é tudo nota branca, né? Então é tranquilo. Aqui vai te exigir, de novo, esse jogo aqui, ó. Do antebraço, né? Certo? Certo? E depois o acorde. E aí você vai sempre experimentar já cair com sua mão na forma, na forma certa. Ó. Você pode usar o pedal de sustain que eu tô usando, tá vendo? Mas não precisa não, ó. Se você for usar o pedal de sustain, você vai sempre pisar no seu pedal logo depois que você tocar o próximo acorde. Eu toquei esse acorde, tiro o pé do pedal, põe de novo. Toco o próximo acorde, tiro o pé do pedal, põe de novo. Ó. E aqui tem uma jogada assim também, ó. Pé no pedal. Toquei o próximo acorde. Tirei o pé do pedal, coloquei o pé no pedal, tirei a mão. Então ou você vai ter a mão ou o pé. Certo? Tô com a mão, pé fora. Coloquei o pé, tirei a mão. Coloquei o acorde, tirei o pé. Coloquei o pé, tirei a mão. Até se conseguir coordenar isso rápido, ó. Ok? Beleza? Próximo é o Fá. Agora, o que vai acontecer? O Fá vai ter uma nota preta aqui, ó. Nota preta aqui. Então, o que muita gente faz errado é achar que o Fá maior eu tenho que passar o dedo aqui, ó. Nessa tecla preta. Porque o dedilhado de Dó é 1, 2, 3, 1, né? Então eles acham que o dedilhado de Fá tem que ficar assim também, ó. 2, 3, 1. Passar o 1 aqui. Apesar de ser possível fazer, é possível você fazer esse dedilhado, não é assim que a gente faz. Na escala de Fá, você usa o dedilhado 1, 2, 3 e 4, ó. 4. Depois eu passo o dedo 1 aqui, ó. Passo o dedo 1 no Dó. Muita gente não faz assim, ou acha que não pode fazer assim, porque acha ruim fazer a passagem de dedo, né? O 1 pelo dedo 4 aqui, ó. E essa passagem é mais simples, né? Do 1 pelo 3. O 1 pelo 4 é mais incômodo. Mas, se você fizer usar o giro do antebraço aqui, ó. Ó. É tranquilo fazer, tá vendo? E depois vai seguir da seguinte forma esse dedilhado, ó. 1. 1. 2. 3. Passo o dedo 1, 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. É. Mão esquerda. 1, 2, 3. A mão esquerda vai fazer o mesmo dedilhado de antes, né? Ó. 3. Ó. Como é que faz essa passagem? Ó. A mão gira pro lado do dedo, tá vendo? O dedo tá de cá? Minha mão gira pra cá, traz o dedo. Minha mão gira, traz o dedo. As duas ao mesmo tempo. Percebeu que em fá eu terminei com o dedo 4 aqui? Por que que isso acontece? Ó. Porque o dedilhado é diferente. Aí como é que eu faço pra continuar então na mão direita? Passa o dedo 1 aqui no fá. E aí você continua. Você quiser, se você quiser acabar a escala, você vai acabar com o dedo 4 mesmo. É isso mesmo, tá? Tá correto, tá? Ó. Movimento. Pra dentro, né? Movimento pra fora. Ó. Aqui vai. Pra fora. Arpejo. Mesma coisa de sol, mesma coisa de dó. Dózinho. Acorde. Isso é uma nota fora aqui em algum lugar aqui, né? Ó. Mesmo... 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 Shape de mão, tá? Mesma forma de mão. Ó. Aqui, ó. Saiu um negócio aqui esquisito. É aqui, tá? Isso que eu acabei de fazer aqui, de perceber que tinha uma nota errada, né? Isso é uma coisa que você precisa desenvolver. Porque é você que tem que saber se o que você está tocando tá correto ou não. Você não precisa de um professor, de alguém que esteja com você, opa, tem uma coisa errada aí, né? A gente precisa de desenvolver essa percepção, tá? Uma coisa é você aprender a tocar o instrumento de uma forma mecânica. Você aprende a fazer esses arpejos, essas escalas, esses acordes. Agora, o mais importante é você ouvir o que você está tocando e você mesmo avaliar a qualidade disso que você está fazendo, tá? Não exatamente assim, é... Ah, isso que eu toquei é bom ou ruim? Não é exatamente esse tipo de qualidade que eu estou falando. Mas, por exemplo, esse acorde que eu toquei aqui é errado aqui? Acho que eu fiz esse aqui, ó. Ó, coloquei uma nota aqui, ó. Aí, opa, não é esse o acorde. Esse acorde que eu toquei é outro. É outra qualidade de acorde. Esse aqui é um acorde quartal. Tá? E é bonito isso aqui, é muito legal. Inclusive, quando eu toquei isso aqui, eu achei bacana. Ó, muito legal, né? Mas não é o que eu estou treinando. O que eu estou fazendo agora é um acorde de Fá nessa inversão. Então, o som tem que ser esse. Então, o seu ouvido tem que desenvolver essa habilidade de perceber, né? O que você está fazendo aí, tá bom? Bora pro treino. Você pode treinar isso aí com calma. O objetivo não é velocidade. Você percebeu. Não me viu tocando isso aqui rápido. Você me viu tocando isso de forma bem articulada, pensando no que eu estou fazendo, né? E junto com esse treinamento, que isso aqui vai servir pra você como se fosse um aquecimento. Continue treinando o que a gente estava fazendo antes. Não estou substituindo o seu programa com esses exercícios. Estou acrescentando este exercício no seu programa de estudos que você já vinha fazendo. Então, se você faz Suzuki, continue treinando Suzuki. Se você fazia um repertório de música popular ou outros exercícios, continue fazendo os mesmos. Ok? Obrigado. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.